TUDO XBOX TUDO XBOX E continuando no dia 5 de junho temos a nova expansão de Edge Screw Online Summer 7 Uma nova expansão que chega então para o jogo já lançado Edge Screw Online E continuando no dia 5 de junho temos The Infected Madness of Dr. Decker É um jogo onde tem um assassinato de FMV e você precisa desvendar esse mistério Você é um psicólogo e está tratando os pacientes conforme você faz as perguntas Você tem que desvendar os mistérios e descobrir quem é o assassino Então esse jogo chega dia 5 de junho E ainda no dia 5 de junho temos One Ranch Mais um jogo de corrida chegando para o seu Xbox E ele também é aprimorado para o Xbox One X E continuando no dia 5 de junho temos Vampyr O novo jogo de Vampyr que rola em Los Angeles em 1918 Esse jogo então chega nesse dia 5 E agora no dia 6 de junho temos Broadstand Curse Demoner É um jogo baseado em Castlevania Esse mesmo foi bem baseado e inspirado no clássico de Castlevania E ele tem todo o estilo sim do clássico Esse jogo então chega dia 6 de junho E continuando agora no dia 6 de junho Red Corpse X é um jogo em pixel Que pode ser jogado até em co-op local e online Onde você tem que atirar, atirar, atirar e atirar muito O jogo contém elementos RPG e chega dia 6 de junho E ainda no dia 6 temos Ship the World É um jogo bem artístico de sobrevivência e exploração Esse jogo então chega dia 6 de junho E agora no dia 7 de junho temos MotoGP 18 Um clássico de moto Chega aos consoles na sua versão 2018 Também aprimorado para o seu Xbox One X Mille Morse chega dia 8 de junho É um jogo que se passa na Itália Com muito tiro, pancadaria e umas pitadinhas de risada Esse jogo então chega no seu dia 8 de junho E essas aí são as notícias de hoje Espero que tenham gostado Se gostou desce o dedo no like Não deixe de compartilhar o vídeo Se você ainda não é inscrito se inscreve aqui Aqui é o Corujão daquele forte abraço Tchau, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho